Rede de esgoto no bairro Coqueiral está estourada há vários meses. Alô, meu Coqueiral, os moradores pagam a taxa da BESO todo mês e reclamam que quando chove a situação se agrava. Solte a bronca na tela. Rua Evandro Ribeiro, bairro Coqueiral, em Aracaju. A comunidade chamou o Balanço Geral até aqui porque nem os moradores sabem se tem rede de esgoto. Por isso procuraram a justiça. Jogue aqui na tela. Falando sobre as redes de esgoto aqui no bairro porque já há mais de três anos que eu moro aqui e esses esgotos ao vivo estão estourados, é feze, é rato, é tudo. Tudo que você imaginar sai. Só que nós não estamos agonhando tudo mais porque mesmo que a gente passe, principalmente os quartos que são de direção para o lado do esgoto, não tem quem consiga dormir porque o odor é muito forte e ninguém aguenta. E por isso que essa taxa aqui de esgoto está muito alta e como é que a gente vai pagar a taxa de esgoto nessas condições que a rua está? Toda conta de água, como a gente está observando, vem a cobrança do esgoto. Justamente isso que está acontecendo. Como é que a gente vai pagar uma conta de esgoto se o esgoto está desse jeito? Tudo estourado. Quase todas as caixas que interligam a rede de esgoto estão entupidas, como aquela ali, bem na esquina da rua Evandro Ribeiro. Desta forma, a água que sai das casas corre sobre a rua e se estende por mais de 100 metros. Algumas vezes o caminhão da Imurbi esteve por aqui, mas a Dezo, segundo os moradores, nunca apareceu. A situação, como todos podem perceber, é grave. Tendo em vista que o ano passado foi liberado recursos em torno de 5 milhões de reais para fazer pavimentação e a conclusão do saneamento básico. Se vocês percorrem dentro do Coquiral, vocês vão observar que existem situações semelhantes a esta. Não sabe dizer se aqui nessa rua tem rede de esgoto ou não? Bom, alguns três anos atrás foi feito um trabalho de saneamento básico. No entanto, a rede de esgoto está obstruída porque esse trabalho não foi feito com eficiência. Acho horrível, né, para a gente que é mãe, né, esses esgotos aqui é direto ratos, camudongos, barata. E fora o mau cheiro, né, que a gente sente todo dia. Podendo as crianças pegarem uma doença. Isso, como já peguei, né, o vírus, né, da dengue, meus filhos também. E por aqui também não ter o posto adequado para atender, isso piora mais a situação da gente, né, a saúde também. Quer dizer que a vida já está difícil, ainda mais com esse abandono aqui, hein? Aí fica pior ainda. Quase todo mundo aqui já pegou a chikungunya, foi? Quase todo mundo, é frequentemente, hein. É por causa dessa água aí acumulada? Com certeza. Já vieram aqui fazer algum serviço? Nenhum. Se desobstruir a rede de esgoto? Nada, tá hoje nada. A Dezo aparece por aqui? Não. Na esperança de que a Dezo venha resolver o problema para a felicidade do povo. A Hélio Argolo para o Balanço Geral. Olha, pense num local, numa localidade, numa comunidade que sofre, é esse coqueiral. Mostra aí para mim novamente as imagens. O povo come, é comida, não é caô, caô não. Toda vez que dizem que vão solucionar o problema, é saneamento básico, é esgoto, é prefeitura, é Dezo, é o quê? É o que não sei mais lá. É só apelando para as autoridades superiores. Porque aqui as da terra não estão resolvendo, não. Eu canso de falar dessa questão do coqueiral. A Zona Norte, de uma forma geral, tem sofrido com o abandono. Não tá fácil. Eles estão sempre apelando aqui para o nosso programa e estão sempre em busca da solução com balanço geral. Nós mostramos e não adianta para aqueles grandões que não querem ver, porque não tem como deixar de enxergar. As imagens são claras, não adianta botar a venda no rosto, não adianta enrolar. Porque aqui a gente mostra. E se você tem problema com a sua comunidade, se você tem qualquer tipo de bronca, não é bronquinha não. Bronquinha é na concorrência, aqui é bronca pesada. Se você tem bronca pesada, pode jogar duro, porque a sua bronca aqui é a minha bronca. Solta os cachorros aí, por favor, produção. Solta os cachorros aí, sonoplastia. Eu canso de falar. E olha, nós acabamos de mostrar essa matéria do Coqueiral, não foi verdade? Então, a produção do programa encaminhou essa demanda para a Dezo, que informou que vai mandar os técnicos ao local para resolver o problema ainda hoje. Então, vamos fazer aquela corrente positiva para que o fato realmente seja esclarecido, para que a situação seja resolvida, para que o problema acabe. Estou na torcida, dedos cruzados, hein? Dedos cruzados, é isso que eu quero.